Boa noite, senhor presidente em exercício, colegas vereadores, todos vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo através da rádio Serra Dourada, através dos blogs, do blog Deixa Comigo Macajuba, todos vocês que estão aí na sintonia. Mandar um alô para a dona Loura, Lelita, que não perdem uma sessão. Então, estão aí todos os dias, elas assistem as sessões, acompanham o trabalho dos vereadores. Então, um beijão para vocês. Mandar também um alô especial para minha mãe Gorete, Nova Cruz, para minha amiga Bina, suas filhas Leitícia e Milena, que estão aí também na sintonia. Quero começar hoje minha fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui hoje, deixar os meus sentimentos para a família da minha amiga Avone, pela perda do seu filho e também orar pela recuperação da nossa amiga Karine, né? Para que ela possa ficar bem, para poder criar o filhinho deles. Meu alô também especial hoje vai para o meu sobrinho Yuri, que está aniversariando hoje. Que Deus possa te abençoar, titia, com muita saúde, muita paz. Quero dizer que a tia te ama muito. Quero agradecer hoje, nesse exato momento aqui, a comunidade da boa sorte, pela receptividade, parabenizar a comunidade, pela belíssima festa da padroeira Nossa Senhora da Soledade. Mandar um alô aí para todas as meninas da organização, que estão à frente da organização dessa festa maravilhosa, que estão colocando aí a comunidade para cima. Mandar um alô para meu amigo Peta, Jusivalda, Nen, Rosana, Zélia, Jaciene, Ivonice, Pedro, e todas as pessoas aí da comunidade da boa sorte. Quero dizer que foi um dia maravilhoso aí na presença de todos vocês, onde tivemos o leilão, tivemos sorteios. Então é isso aí, uma comunidade unida e vai avançar, em nome de Jesus. E quero dizer a todos vocês que podem contar sempre com o apoio da vereadora Fabrícia. Tivemos também, sábado passado, a plenária do PT. Quero agradecer a todos que compareceram, que se fizeram presente nessa plenária. Foi um dia, uma manhã muito produtiva, onde foram discutidas várias pautas. Agradecer também a presença da nossa deputada, Neuza Cadore, que estava aqui na plenária. Minha amiga Julita, chefe de gabinete da deputada, que veio acompanhando. A presidente do partido, minha amiga Evanuzzi, o vice-presidente Ed Jonsson. E todos vocês que se fizeram presente, vários presidentes e associações. Foi a plenária muito produtiva, onde podemos discutir vários assuntos pertinentes para as eleições municipais, que estão aí já chegando, ano que vem. E vários outros assuntos a nível municipal. Quero lembrar também aos professores, que se encerra amanhã o prazo para o recurso contra o edital do precatório do Fundeb. Amanhã completa os 15 dias úteis. Então, aí, colegas que se sentiram prejudicados, que procurem recorrer, o prazo é até amanhã. Quero falar também um pouquinho sobre o projeto do colega vereador Isaac. Essa semana, hoje, fizeram a reunião de comissão. Eles já fizeram a reunião de comissão. Quinta-feira o projeto, o parecer, virá para a plenária. Infelizmente, era o desejo do nosso colega vereador Isaac que fosse colocado hoje, mas, devido aos prazos e os trâmites legais dessa casa, não pôde ser colocado hoje esse projeto. Mas, em nome de Jesus, quinta-feira, nobre colega, seu projeto, seu parecer, estará aí para a votação. E dizer a toda a população que eu, tanto eu, a vereadora Fabrícia, como todos os vereadores aqui, têm consciência dessa taxa exorbitante que a Embasa está cobrando para a nossa população, e que não é fácil, que não está sendo fácil para as pessoas pagarem essa taxa. Eu não sei o que será, o que vai acontecer, até porque a gente sabe que, às vezes, tem coisa que não está ao alcance do município, está mais ao alcance a nível estadual, e é uma lei federal. Então, a gente, mas a gente precisa estar preocupado com a nossa população. Eu creio que foi a preocupação do nobre colega Isaac, ele que tanto insiste, bate na votação desse parecer. Mas, já se foi feita a reunião de comissão, infelizmente, o tempo para os trâmites legais, a gente acabou não dando para colocar para a votação hoje. Em relação à mãe, que procurou o vereador Tonho, para falar da farda, que está curta, do seu filho, eu aconselho a essa mãe, vereador, o senhor também pode dizer, que ela pode procurar a direção da escola, e falar da necessidade do seu filho. Eu acredito que a mãe, procurando a direção da escola, será sanado esse problema. Eu creio. Em relação aos técnicos e auxiliares de enfermagem, que são contratados pela cooperativa, eles não farão jus ao recebimento do complemento do piso, referente aos meses de maio a agosto. Foi o que eu procurei me informar. Mas, também, eu já me falaram, que para resolver essa questão, esses profissionais foram retirados da folha da cooperativa, e colocados na folha da prefeitura, para que eles comecem a receber esse complemento do piso. Então, eu creio que esse problema será resolvido. O gestor aí, com a secretária de saúde, já se preocupou com a situação desse não recebimento, pelas pessoas que estão pela cooperativa, e vai, e já tentou corrigir, tirando eles da cooperativa, e colocando para receber direto da folha da prefeitura, onde eles terão, sim, o direito de receber. A partir de setembro de 2023. Hoje, é dia nacional da luta da pessoa com deficiência, que é uma data que marca a construção da mobilização para a inclusão social de pessoas com deficiência. Então, a luta é grande, e o dia hoje é um dia que precisa ser lembrado, porque a luta dessas pessoas com deficiência não é fácil. Como qualquer outra luta na vida de qualquer ser humano, não é fácil. Então, por hoje é só. Quero desejar uma boa noite a todos, e fiquem todos com Deus.